Estamos aqui na vaidosa, a loja mais charmosa de tecidos, confecções sob medida, aluguel de roupas de festas, além de ser o paraíso das noivas. Estamos agora com o seu Roberto, proprietário, que vai falar um pouquinho sobre as novidades e as tendências. Olá, seu Roberto. Oi, tudo bem, Aline? Tudo bem. Pois é, a gente está aqui com um monte de tecido, não sei nem por onde começar a falar. Eu tenho aqui veludos maravilhosos, veludo cristal, na cor que você desejar, seda, toque de seda, setinho especial, renda, todo tipo. Você escolhe a cor, brilho, com brilho, sem brilho, com elastano, sem elastano, as mais bonitas do mercado. E diz a cor, eu trago para você. Nós temos aqui um tecido especial, que é todo fitado, é um cetim fitado, ele é importado, dá para fazer coisas maravilhosas com esse tecido. E legal, seu Roberto, que além de ter o tecido aqui, se eu quiser, tenho alguma coisa na minha cabeça, um modelo, vi na revista, eu trago aqui, vocês confeccionam aqui, é isso mesmo? Certamente, com certeza. O que você sonhar, a gente realiza. Porque você, que está noiva, assim como eu, vai ficar maluquinha, porque aqui tem o primeiro aluguel, você escolhe o tecido, você escolhe o modelo, tem revista aqui e tem também, você pode trazer da sua casa a revista. Viu, gostou? Traz, ela olha, tem o tecido, monta e você escolhe do jeito que você quer e vão fazer sobre medida. É maravilhoso. Isso é uma fábrica de realizar sonhos, com certeza. Estamos agora com a Miriam, a proprietária, que vai falar todos os detalhes dessa casa maravilhosa, a vaidosa. Miriam, conta para a gente, aqui a pessoa pode se arrumar, como é que é? É um espaço reservado para a noiva, que está com a casa lotada, pode vir para cá, se preparar, trazer o seu cabeleireiro, ficar prontinha aqui e sair já pronta para o seu evento. Ou o casamento, ou se for uma festa de 15 anos, ela pode sair pronta daqui. Temos aluguel a partir de 50 reais, então, super promoção da semana, aluguel a partir de 50 reais. Aluguel de roupa de festa? Exatamente. Roupa de festa a partir de 50 reais. Gente, que maravilha, onde você vai encontrar uma roupa de festa, alta costura, tecido fino, roupas maravilhosas, glamourosas, charmosas por 50 reais? Só na vaidosa, né? E me diz uma coisa, Miriam, como que é o pagamento? É a vista, é parcelado, como que funciona? Explica para a gente. Nós parcelamos em até 3 vezes, sem juros no cartão, ou em 48 vezes, de acordo com o seu cartão, certo? 48 vezes? Sim, 48 vezes. Nossa, 48 vezes no vestido novo. Gente, aquela noiva que está enrolando, o noivo que não sabe se vai, se não vai, 48 vezes é para casar, hein? Por favor. Aqui na vaidosa, a loja mais charmosa. Miriam, fala o endereço para a gente. Nós estamos na Avenida Vereador João Bechir, 156, Estação. E o telefone é 3453 5052. Porque Litoral Shop e vaidosa, vem!